Em 29 de julho de 1958, o então presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, assina a autorização para a criação da National Aeronautic and Space Administration ou Administração Nacional Aeronáutica Espacial, a NASA, substituindo assim a sua antecessora, a National Advisory Committee for Aeronáutics, ou Comitê de Gestão da Aeronáutica Nacional, a NACA. As perguntas mais difíceis nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais simples, o Tato explica. A NASA é responsável pela pesquisa e desenvolvimentos de exploração e tecnologias espaciais. Desde 1958, vem realizando trabalhos a fim de entender melhor a natureza do universo. No fim da Segunda Guerra Mundial, através da operação Paper Clip ou Clip de Papel, foram confiscados todos os projetos e os principais engenheiros e cientistas da Alemanha nazista. Entre os engenheiros, Werner von Braun. Von Braun projetou os foguetes A4 e depois foram chamados de V2. Mesmo naquela época, este foguete já era capaz de chegar até a estratosfera. Von Braun se uniu à NASA e chefiou muitos projetos. Foguetes, estações espaciais. Em 1962, o projeto Mariners, para fotografar Marte, enviou sondas. Mas haviam outros planetas na rota da NASA. O projeto Pioneer, com 20 missões para Júpiter e Saturno. Em 1977, a NASA lança o projeto Voyager, que em 2013 saiu do nosso sistema solar. A Voyager tem um disco de ouro que contém informações sobre nossa localização, assim como música e sons da Terra, como chuva e ondas do mar. Até 1963, a NASA enviou o programa Mercury, com seis missões usando moscas e macacos. Em 1961, a NASA iniciou o projeto Gemini, 12 missões para estudar a superfície da Lua, abrindo caminho para a chegada do homem até a Lua. Em 1969, o projeto Apolo levou o homem até a Lua. Durante a missão Apolo 11, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros a pisar na Lua, meio milhão de espectadores acompanhavam ao vivo pela TV. Em 1972, o presidente Nixon já havia assinado a autorização do projeto Ônibus Espacial. Cinco anos depois, faziam os testes finais. A ideia era levar e trazer os astronautas com segurança. Foram construídos quatro ônibus espaciais, que eram capazes de pousar como aviões. Cada ônibus espacial era projetado para até 100 voos. Usado para transporte e manutenção de satélites, o programa Ônibus Espacial começou com o fim do projeto Apolo. Em 1973, é iniciado o projeto de construção de uma estação espacial, ou um laboratório em órbita. Em 1975, mais duas missões foram lançadas. O projeto Viking usava uma sonda que colhia amostras do solo e fazia análises. Em 1990, foi lançado o telescópio Hubble. O curioso é que o Hubble começou a ser construído durante os anos 70. O telescópio Hubble pode enxergar luzes infravermelhas. Quando foi lançado, suas primeiras imagens estavam fora de foco. Como se precisasse de óculos, a NASA desenvolveu outra lente e foi adicionada com sucesso e assim pudemos ver imagens incríveis do universo. Em 1998, a NASA se une a outras agências de outros países, Rússia, Japão, Europa, Canadá, juntos no projeto Estação Espacial Internacional. Em 2003, o projeto New Frontiers. Em 2012, a rover Curiosity desceu em Marte. Alimentado por pilhas nucleares, é um robô que colhe material, analisa os dados e os envia para a NASA. Através do Curiosity, nós temos acesso a fotos em alta definição do planeta vermelho. Sua missão é verificar se num passado muito distante seria possível abrigar alguma forma de vida. O relevo e as condições das rochas em Marte indicam que um dia houve água. A Curiosity já percorreu 21 quilômetros no planeta Marte. A NASA já conquistou muitas vitórias, mas teve muitas perdas significativas também. O programa Apolo 1 foi marcado por uma tragédia logo no início dos trabalhos. Em janeiro de 67, durante um teste de pressurização, o comandante-piloto Virgil Gus Grissom, o piloto sênior Edward H. White e Roger B. Chaffey perderam a vida num incêndio durante os testes. A Challenger, em 1986, e a Colômbia, em 2003. A NASA já enviou mais de 330 astronautas para o espaço. Neste ano de 2020, estão sendo enviados mais quatro missões e uma delas tripulada. Em parceria com os Emirados Árabes, a NASA vai enviar a missão Hope. É um orbitador, um satélite, que vai ficar na órbita de Marte. Está previsto para chegar ao seu destino em 2021. A China, em parceria com a NASA, vai enviar o projeto Houssin. 1. Serão enviados um orbitador, um lander e um rover. Houssin, em chinês, significa Marte. Para este ano ainda, será enviado a ExoMars, um rover chamado Rosaline Franklin, que foi uma cientista que publicou as primeiras imagens de DNA. E justamente esse é o objetivo do rover Rosaline. Pesquisar vida, fósseis, compostos. A NASA vai enviar ainda este ano a missão Marte 2020. Trata-se de um rover muito parecido com a Curiosity, fabricado na mesma plataforma, mas configurado para fazer outras pesquisas. Além das novidades de exploração, este rover vai ser equipado com um drone, que fará voos pelo planeta vermelho no intuito de explorar. Agora mais recente, um acontecimento histórico. Uma parceria entre a NASA e uma empresa privada chamada SpaceX. Lançaram este ano uma missão tripulada com Robert Banking e Douglas Hurley. Os astronautas estão indo rumo a ISS, International Space Station, ou Estação Espacial Internacional. O foguete Falcon 9 decolou do Cabo Canaveral, Flórida, e foi o primeiro lançamento em nove anos. É novembro de 1969. Missão Apolo 12. O foguete Saturno 5 é atingido duas vezes por raios em plena decolagem, num espaço de tempo de 30 segundos. Mesmo assim, prosseguiram com a missão. A tripulação da missão Apolo 12 relata avistamentos pelo rádio. Ao chegar à Lua, objetos estranhos passando ao redor do módulo de comando. Em março de 2001, o ônibus espacial Discovery se desacopla, seguindo o manual até a Estação Espacial Internacional. A STS-102 iria reabastecer a Estação Espacial e iria trocar a tripulação de Expedição 1 para Expedição 2. Foi quando câmeras externas captaram coisas estranhas do lado de fora. Vários objetos são captados, passando em múltiplas trajetórias, e alguns mudam de direção. Este evento é muito parecido com aquele que aconteceu em 1991, durante a missão STS-48, em que nitidamente um objeto muda de direção e intriga até os mais céticos. Outras imagens mostram objetos passando em torno da Estação Espacial. Em várias direções, a NASA alega serem partículas de gelo. Através dos anos, a NASA realiza muitas missões de conhecimento público. Existem até alegações de que a NASA executa missões ultra-secretas, das quais nós não temos conhecimento, onde, com parcerias militares, desenvolvem tecnologias de defesa, como satélites espiões, armas secretas, satélites de defesa para abater mísseis inimigos, ou até de abater qualquer inimigo em qualquer parte do mundo. Supõe-se que muitas tecnologias assim estejam sendo desenvolvidas nesse momento. O presidente Donald Trump assina a autorização para iniciar um projeto para a Força Espacial Militar. Muitas alegações de encobertamentos, de contatos extraterrestres, avistamento de OVNIs, coisas estranhas, teorias da conspiração ou pura imaginação. Para as perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais simples, o Tato Explica. Muitas alegações de encobertamentos, de contatos extraterrestres, avistagens de encobertamentos, de contatos extraterrestres, avistagens de encobertamentos, de contatos extraterrestres, avistagens de encobertamentos,